Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais um combate da Taça Amizade 2020 Dr. Psycho Reaper contra MC Felgasso, Superstar of the North Ambos têm uma derrota, ou quer dizer que quem perder este combate está fora do torneio MC Felgasso começou em grande com uma vitória por 3 a 0 frente a Metro Angel, a bicampeã, Metro Angel Depois perdeu com a campeã da Taça Amizade ano passado, Gorju, por 3 a 2 um combate muito equilibrado, com um final triste por MC Felgasso Dr. Psycho Reaper perdeu por 3 a 1 com a Gothic Eris e depois derrotou o Zero Man por 3 a 1 Esta é a tabela dos perdedores, é a tabela da subvivência atenção e MC Felgasso faz 1 a 0 ел 2 a 0 o prêmio MC Felgasso esta a ser implacável basicamente é isso que esta a acontecer não há muito a dizer e pronto é isto e basicamente Dr. Psycho Reaper é massacrado por MC Felgas que consegue a sua segunda vitória por 3-0 nesta competição nada está perdido, ainda pode chegar à final e ser campeão Dr. Psycho Reaper está eliminado da caça amizade 2020, obrigado Surtela, espectador de revista mais um combate até o próximo, bacalhau is now